MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente crê. Jesus disse, em espírito e em verdade. MÚSICA Eu creio num ser que faz estremecer o mundo e o céu. É santo e superno de amor, sempre eterno, e chama-se Deus. Eu creio num ser que teve o poder de anjos criar em uma expansão que a sua mansão os fez habitar. Eu creio num ser que faz florescer os campos e os prados. MÚSICA Acalma as procelas, dá luz às estrelas e paz aos cansados. Eu creio num ser que faz renascer as ervas do solo. O sol faz lucir e a chuva caiu pra sábios e tolos. Eu creio num ser fiel no dizer, no agir e no pensar. É justo e bondoso, é rei amoroso, ó glória sem par. Eu creio num ser que faz perecer o império do mal. Destrói o pecado, humilha o exaltado, condena o carnal. Eu creio num ser que deu a morrer seu filho Jesus. O qual padeceu seu sangue verteu por nós lá na cruz. MÚSICA Eu creio num ser que ensina a vencer a vil tentação. Com força capaz detém Satanás na eterna prisão. Eu creio num ser que faz estremecer o mundo e o céu. É vivo e eterno e amor sempre eterno e chama-se Deus. Sem dúvida alguma, ouvintes amados. Deus, eu creio que cada um de nós quer se aproximar mais de Deus. Ai daquele homem, ai daquela mulher que não sente a necessidade de se aproximar mais de Deus cada dia. Isto porque, assim como o afastamento é progressivo, segundo as escrituras, também a aproximação é progressiva. Até chegarmos a estatura de um varão perfeito. O mundo busca o seu auge, o seu apogeu e nunca está satisfeito. Sempre quer mais, sempre quer uma coisa nova. Sempre quer mais, porque aquilo não lhe serve mais. Nós estamos aprendendo através da mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. O que devemos fazer e como fazer. O que devemos fazer como cristãos. E como fazer aquilo que nós devemos fazer. Isto é profundo. Isto é necessário, mais do que tudo, para aquele que sinceramente procura adorar a Deus. Nós temos exemplos nas escrituras. Exemplos como o de Caim e Abel. Ambos estavam adorando a Deus. Mas um soube que devia e como devia fazer. Caim estava adorando ao Senhor. Ninguém pode dizer que Caim estava adorando a Satanás. Bem como ninguém pode afirmar que o mundo de hoje não está também adorando a Deus. Mas vejam a diferença. Vejam o que sucedeu através das escrituras. Nós podemos constatar que Caim não sabia o que devia fazer e nem tampouco como fazer. No entanto, Abel soube o que devia fazer e como fazer. É claro, isto por revelação do Espírito Santo. Coisa que não depende de nós, na verdade, em um sentido. Porque ninguém vem se o Pai não trouxer, se o Pai não enviar, disse Jesus. Inegavelmente, as escrituras mostram para nós que existem aqueles cujas sementes são predestinadas desde antes da fundação do mundo pela onisciência de Deus. O Senhor já escreveu os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. E são justamente estes aqueles que ficam sabendo o que devem fazer e como fazer. Deus quer ser adorado. Temos meditado nesta frase da mensagem e estatura de um varão perfeito do sétimo anjo de Apocalipse. E temos sentido uma responsabilidade muito grande. E eu creio que cada pregador, cada pastor, cada evangelista e mesmo os diáconos que ajudam a manter a ordem da igreja, nesse instante, devem sentir comigo esta responsabilidade. Deus quer ser adorado. E o povo adora a Deus através da nossa direção. O povo adora a Deus através da nossa liderança. O povo adora a Deus através da nossa ministração, através daquilo que nós estamos ministrando. É por isso que Jesus disse que um cego guiando o outro, ambos cairão no buraco. Oh, que responsabilidade muito grande. Alguém disse para o irmão Brana, eu gostaria de ministrar. Ele disse, oh irmão e irmãs, grande é a responsabilidade que acompanha o ministério desta classe. Porque Deus vai pedir conta do sangue de cada um por cada palavra. Nós que estamos diante de um grupo, quer seja ele grande ou pequeno, numeroso ou de um pouco número, apenas dois ou três, ou quatro, cinco, dez ou trinta pessoas, devemos pensar nesta responsabilidade. Porque no dia de juízo nós devemos dar conta de tudo que nós temos ensinado, de tudo que nós temos pregado e de toda maneira que nós temos levado o povo a cultuar a Deus. Deus quer ser adorado, mas ele quer ser adorado no seu devido plano. Ele quer ser adorado como foi adorado por Abel. O nosso culto tem que se harmonizar com o plano de Deus. Pouco adianta minha eloquência, pouco adianta eu fazer o povo chorar e se emocionar. Qualquer um artista faz isto. Mas eu quero saber é se eu estou levando o povo a uma verdadeira adoração. Se eu estou levando o povo a fazer o que deve fazer, ensinando-o como deve fazer aquilo, como deve adorar a Deus. Alguém pode dizer, mas Jesus já nos ensinou que é Espírito em verdade, perfeitamente. Mas você sabe que a expressão do corpo mostra perfeitamente o estado do Espírito. Aquilo que nós expressamos através do corpo, mostra a natureza do nosso espírito que é a alma. Mostra o que está dentro de nós. E não é porque estamos em liberdade diante de Deus que nós podemos abrir a nossa boca para proferirmos qualquer espécie de louvor, qualquer música conjecturada, bolada conforme a expressão do mundo. Não! Nós temos aprendido assim, Deus quer ser adorado. E ninguém podia discutir naquele dia. Eu quero saber se eu visse aqueles dois cultos, o de Abel e de Caim, enquanto ambos estavam cultuando, oferecendo o altar a Deus. Eu quero saber se eu tinha discernimento para saber qual deles estava harmonizando com o plano de Deus. Porque ali estava Caim com um culto lindo e maravilhoso. Um culto cheio de flores, um culto cheio de legumes, um culto cheio de frutas. Mas o pecado não tinha sido frutas. O pecado tinha sido sangue, foi corpo. E somente o sangue podia harmonizar naquele instante. Ah, meus irmãos, povo de Deus, nesse instante a responsabilidade aumenta sobre os nossos ombros. Deus quer ser adorado. Não é qualquer coisa que serve, não. Houve um rei que fez escudos de bronze para Deus. Ah, Reboão, trocou as coisas de ouro. Agora o bronze naturalmente bem trabalhado. Que coisa linda. Vai substituir perfeitamente. Não. O bronze não pode substituir o ouro. O ouro tem um significado, enquanto o bronze tem outro significado. O ouro quer dizer pureza. O ouro quer dizer eternidade. Mas o bronze quer dizer julgamento. E é justamente o que estava caindo sobre aquele povo. E é justamente o que estava caindo sobre aquele rei. Porque estava oferecendo uma coisa que eles pensavam que estava certo. Mas estava completamente errado. E aquilo estava apontando para um julgamento. O culto de Caim estava mostrando um julgamento sobre ele. O julgamento temporário cairia sobre ele. E ele assassinaria seu irmão. Ao invés de se converter. Agora você leia a história da igreja. E aguarde o que vai acontecer dentro em breve. E você verá o mesmo ódio. O mesmo julgamento. Sobre aqueles que não sabem como devem adorar. É a ira, é a cólera e não outra coisa. A palavra Deus significa objeto de adoração. E Deus está procurando preparar. Preparar através da sua palavra. Veja de que maneira Deus preparou o povo. Quando ele queria preparar o seu povo. Para um novo evento. Veja o que ele fazia. Ele mandava um Noé construir uma arca. Ele mandava Moisés levar o povo a expor o sinal. Veja o que Deus fez. Veja o que Deus fez que você ficará sabendo o que Deus está fazendo. Veja o que Deus fez. Veja o que Deus fez. E nós ficaremos sabendo o que Deus está fazendo hoje. O profeta Amós disse que ele não faz coisa alguma. Sem antes de tudo anunciar aos seus servos os profetas. Se você crê no arrebatamento. Então você crê que é uma coisa que Deus vai fazer. E ele poderia chocar com a sua palavra. Ele poderia chocar por causa das opiniões públicas. Chocar com a sua palavra. Com o seu plano. E deixar de avisar aos seus servos os profetas. Jamais. Alguém diz. Bom, mas a segunda vinda de Jesus já está avisada na Bíblia. A primeira também estava no Velho Testamento. E veja quem foi que rejeitou a Jesus quando ele veio. Veja quem foi que rejeitou a João Batista, o precursor, quando ele veio. Foi justamente aqueles que tinham as escrituras que anunciavam a vinda do Messias nas suas mãos. Foram eles quem rejeitaram. Foram eles quem levaram-no à cruz. Nós também não estamos incorrendo no mesmo perigo. Ou tudo vai bem para nós. Eu desafio a todos os pastores. Eu desafio o mundo chamado cristão. Porventura podemos dizer que tudo vai bem? Porventura a igreja de hoje está sendo uma Tsunamita. Se ela disser que vai tudo bem, ela tem que estar caminhando para o lado do profeta. Porque quando a Tsunamita disse que tudo ia bem, ela estava caminhando para onde estava o espírito de Elias. E como a igreja pode dizer que tudo vai bem, estando-se distanciando cada dia mais do espírito de Elias. O espírito de Elias é repreensão. O espírito de Elias não é pano quente. O espírito de Elias é repreensão à mulher. Veja Elias e Jezabel, João Batista e Herodias, Brana e a igreja do século. Esse espírito de Elias, analise as escrituras, a luz da palavra e veja se isso não está acontecendo. Ó povo de Deus, vamos dizer que tudo vai bem com as nossas filhas seminuas sendo cobiçadas 100, 200, 300 meses por dia. Vamos dizer que vai bem com os nossos filhos contrariando a palavra de Deus. O que foi que Jeú disse para Jorão? Jorão veio perguntar para ele se havia paz. Ele disse paz? Como pode haver paz com as feitiçarias e a prostituição de sua mãe? Não, vamos abaixar a nossa cabeça. Vamos inclinar, vamos dobrar os nossos serviços diante da verdade. Como posso eu como pregador da verdade dizer que tudo vai bem? Tudo vai bem, tudo vai bem. Jamais poderia ir bem. Você jamais poderá, moça, pensar num futuro sólido, num lar de confiança edificado na rocha, se você não estiver na palavra de Deus. Leia São Mateus capítulo 7. Vai lendo, passa o versículo 23. Veja qual foi o homem que edificou a sua casa na rocha. Foi aquele que ouviu estas palavras e a praticou. Como podemos nós pensar em coisas boas para amanhã quando estamos numa falsa adoração? Se estivermos numa falsa adoração, fique sabendo. Haverá um progresso, mas leia Gênesis e verá qual o resultado daquele progresso. Caim progrediu depois. Caim foi pai daqueles que se evoluíam, que se civilizaram. Mas veja depois o que veio, que foi que aquela civilização atraiu sobre o mundo. Foi um dilúvio e é o mesmo que esta de hoje vai atrair sobre o mundo. Fogo segundo a Pedro capítulo 3. Se você quer tampar minha boca por causa desta verdade, homem, fique sabendo que antes disso taparam a de Pedro. Mas no entanto ela está ecoando aí. Ela está debaixo do seu braço e você não sabe. Leia segundo a Pedro capítulo 3. É fogo para este mundo. E onde estará você? Onde estaremos nós? É tempo de voltarmos para Deus. Ou nunca mais. Se não clamarmos hoje por misericórdia, com desespero, desespero pela luz da palavra. Amanhã nós vamos clamar para os montes caírem sobre nós. Amanhã nós vamos pedir para os nossos edifícios belos caírem sobre nós. Amanhã nós vamos saltar dos nossos aviões. Amanhã nós vamos soltar bombas sobre nós. É isto que vai acontecer. Volte para Deus. Porque nada adianta sem Deus. Nada adianta sem a palavra, sem a revelação. Ó meu eterno Deus, completa esta mensagem no meu coração. Eu quero ser um verdadeiro adorador. E creio que todos meus ouvintes querem ser também verdadeiros adoradores. em nome do teu filho Jesus Cristo. Unja esta palavra e que ela possa ficar ecoando em cada coração. Produzindo o seu verdadeiro efeito. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Nós te rogamos estas bênçãos. Amém Senhor. Amém. 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 Porque tu morrestes na cruz para mim. Sem mais eu puder, se eu puder, confiar. Sem mais eu puder, se eu puder, confiar. Sem mais eu puder, se 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 eu Deus te adorar, renego os prazeres da vida de aqui, pois gozo perfeito eu terei só em ti. Se mais eu puder, se mais eu puder, se mais eu puder, se mais eu puder, se meu Deus te louvar. Oh, quanto eu desejo melhor te louvar, com justo entusiasmo Jesus te saudar. Oh, toma-te e peço, meu fio coração, que humilde te entrega na grande oração. Se mais eu puder, se mais eu puder, se meu Deus te louvar. Canta com vida, oh cante, doce será o cantar. Anda só para frente, deixa o teu pensar. Canta nas noites tristes, canta no sol, na luz. Oh, mal assim resistes, canta pra Jesus. Canta com vida, oh cante, alegra o coração. Louva ao Deus clemente, com feliz canção. Cheio está o mundo de turbação e dor. Canta com vida, oh cante, Deus teu socorro é. Canta o amor profundo, do Deus salvador. Canta com vida, oh cante, Deus teu socorro é. Se guarda com vida, oh cante, oh cante. Guarda-te a mão, oh cante, se tiveres fé. Canta com vida, oh cante, se tiveres fé. Seu amor verás